Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre os arcos aórticos? Bem, o que seriam esses arcos aórticos? São vasos sanguíneos que surgem na região do coração e que vão drenar o sangue do coração para dois vasos que estão posicionados numa região dorsal e que vão levar o sangue do coração para a região posterior do corpo, aonde ele vai finalmente sair pelo cordão umbilical, alcançando a placenta. Bem, inicialmente o coração se forma na região anterior do corpo e com o dobramento embrionário na quarta semana, ele adquire um posicionamento ventral. Então nós temos o sangue chegando no coração pelas veias cardinais, sistema venoso, apesar de estar transportando um sangue rico em oxigênio. Então o sangue chega no coração, ali ele é bombeado e tem que retornar para sofrer hematose lá na placenta. Quem vai transportar esse sangue do coração para a região posterior do corpo, para as aórtas, são os chamados arcos aórticos. Evolutivamente surgem seis. Só que na espécie humana, o primeiro e o segundo são pouco desenvolvidos, não se formam propriamente como arcos, e o quinto não se forma. Então a gente vai ver, basicamente, o processo de desenvolvimento do terceiro arco, do quarto arco e do sexto arco, arcos aórticos. Bem, deixa eu mostrar para vocês aqui em umas figuras. Essa figura indica a formação desses vasos sanguíneos, dos arcos aórticos, durante a quarta semana. Então o coração estaria se formando aqui, nessa região que eu estou indicando para vocês. O sangue entra no coração e vai sair dele e vai vir para essa região indicada em amarelo claro, que é o chamado saco aórtico. Daqui ele vai ser direcionado para a região superior dorsal e com direcionamento posterior, ou seja, ele vai sair daqui, vai para um posicionamento dorsal e o sangue vai ir posteriormente até chegar lá no cordão umbilical, na parte mais caudal do embrião. Podemos ver aqui que na quarta semana formou-se um resquício, um pouco desenvolvido do primeiro par de arcos aórticos. Então temos aqui e aqui. Esses primeiros pares logo vão desaparecer e vão dar origem à artéria maxilar, que vai drenar o sangue dessa região da face. Aqui nós temos, indicado também em branco, a região do segundo arco, que também logo vai desaparecer, ainda dentro dessa semana de desenvolvimento, dando origem à artéria ióidea, que vai drenar o osso ióide, que está ali acima da faringe, não é isso? E também vai drenar o músculo do estribo, o osso do ouvido médio, ok? Bem, aqui na quarta semana nós já temos bem desenvolvido o terceiro arco, indicado em verde escuro, o quarto arco aqui em verde claro começando a se desenvolver e com o desenvolvimento ainda pouco evidente nós temos o sexto arco aqui. É importante lembrar que o quinto arco não se forma na espécie humana. Essas regiões indicadas em branco, é importante enfatizar que estão mostrando áreas que posteriormente vão desaparecer. Aqui nós podemos ver também a região da horta, que aqui está indicada em vermelho, e que no 28º dia, ou seja, no final da quarta semana, ela confluiu aqui na região posterior do organismo, dando origem a uma horta dorsal única. Vamos passar agora a dar uma olhada no embrião no começo da quinta semana. Alguns dias depois, então, nós temos bem desenvolvidos o terceiro, o quarto e o sexto arcos aórticos. O sexto arco aórtico já está dando origem às artérias pulmonares, por isso esse sexto arco é chamado, por algumas pessoas, como arcos pulmonares. Aqui nós temos, então, a região da horta indicada em vermelho, essa região dela vai desaparecer, aqui também e aqui também. E temos aqui indicado em rosa, ramos da horta, que são as chamadas artérias intersegmentares. Essas intersegmentares, do primeiro ao sexto par, desaparecem, não estão presentes aqui. Já o sétimo par, aqui indicado por essas duas proliferações rosas, são importantes para o desenvolvimento conforme eu vou mostrar no próximo modelo. Vamos ver agora um modelo de desenvolvimento embrionário desses arcos aórticos no final da quinta semana. Nessa região aqui, que eu estou indicando agora, pela ponta da caneta, é onde estaria o coração de desenvolvimento. Então o sangue vem pelas cardinais, entra pelo seio venoso, cai dentro do coração, segue o fluxo ali dentro e vai sair por aqui, pelo saco aórtico. O que acontece? Ele já está bem modificado em comparação com o que a gente acabou de ver naquele primeiro modelinho, não é isso? Podemos ver, então, que o terceiro arco, indicado em verde escuro, deu origem às carótidas. Aqui, primitiva, esses ramos iniciais, as externas, aqui e aqui, e as internas, que são as maiores e que estão, de uma forma irônica, do lado de fora nesse modelo. Temos aqui também a região do quarto arco. Do lado direito dele, ele vai dar origem ao tronco bráquiocefálico, a parte inicial dele. O tronco bráquiocefálico, vocês se lembram, ele vai ser responsável pela irrigação do membro superior. Então o braço direito vai ser irrigado por esse tronco bráquiocefálico e o início dele é formado aqui por essa região que veio do quarto arco. Do outro lado, do lado esquerdo, então, nós temos ele, o quarto arco, formando esse arco aórtico, a chamada também crossa aórtica, ou seja, aquela dobra da aorta que vai sair do coração, se posicionando para seguir para o resto do corpo. Então, parte desse arco aórtico vai vir do saco aórtico propriamente dito, aqui indicado em amarelo claro, e parte vai vir da região do quarto arco, aqui indicado em verde claro. O quinto arco, conforme já falei, não se forma. Já o sexto arco pulmonar está formando ramos aqui que vão abastecer os pulmões. E parte dele, a região presente aqui do lado esquerdo, vai dar origem ao ducto arterioso, que é o quê? Um estante, ou seja, uma região que vai drenar o sangue, que aqui estaria vindo, saindo do coração e indo para os pulmões, ele vai, nesse momento, ser direcionado diretamente para a horta, ou seja, não vai para os pulmões. Isso vai acontecer por quê? Porque os pulmões em desenvolvimento não vão realizar hematose, ou seja, trocas respiratórias não acontecem nos pulmões em desenvolvimento. Então, o sangue que precisa chegar aos pulmões é apenas 10% do sangue que chegaria normalmente. Então, parte desse sangue, 90% desse sangue, grande parte desse sangue, vai ser drenada por essa via de escape, diretamente para a horta, e assim vai seguir para a circulação corporal. Temos aqui, mais desenvolvido aqui, a região do sétimo par de intersegmentários, conforme eu contei para vocês. E essa região da horta aqui vai desaparecer, conforme nós vamos ver no próximo modelo. No próximo modelo, nós temos, então, um embrião com seis semanas de desenvolvimento. O coração estaria aqui. Então, nós temos a região do terceiro arco, dando origem às carótidas comum, externa e interna. A região do quarto arco, dando origem aqui ao tronco bráquiocefálico, está vendo? Sendo formado pela subclávia, que vem daqui do quarto arco, por uma parte aqui da região que vem da própria horta, que se separou daquele pedaço que estava aqui no outro modelo, sumiu, não é isso? E por um pedaço da sétima intersegmentar, que está aqui, indicado em rosa. Do outro lado, nós temos o quê? O quarto arco, formando o arco aórtico, aquela curvinha da horta, aquela curvinha da horta quando sai do coração, e formando, e depois vai descer pelo próprio ramo da horta, conforme vocês estão vendo aqui. Já o sexto arco vai dar origem ao tronco pulmonar, conforme vocês estão vendo aqui de um lado e do outro, direito e esquerdo, e o ducto arterioso, aquele estante, aquela região para escape do sangue que não precisa, nesse momento, ir para o pulmão. Temos aqui, então, ainda a sétima intersegmentar, que vai dar origem ao tronco bráquiocefálico do outro lado, ou seja, do lado esquerdo. Então, lado direito, lado esquerdo. Ok? Bem. Era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.